E aí, manos? O que eu fiz com os lex? O que eu fiz? Eu dei um TP! Puta que pariu! Eu tô muito perdido! Pum! Tome essa bicuda aí, babaca! Aqui, ó! Esse golaço aí do Patifinho! Ih, cuzão! Ai, ai, show aí, moleque! É, vai tirando! É, show, é, show! Igualzinho, ó! Ó! Caralho! Caralho, moleque! Eu não sei fazer mais nada! É, é muito engraçado, mano! Foi a primeira vez que eu voltei, eu era um idiota! Caralho! Agora eu voltei a pegar um pouquinho de noção, mano! Mas tá foda! Pô, esse turbo é muito engraçado, mano! Pô, pior que eu não sei! O que que é um tornadinho? Tornadinho, você ativa um tornado ao seu redor e fica levando todo mundo! É muito legal! Só, pô! E cola nos caras que você deixa os malucos perdidos! Ah! Fudeu! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Não deu, não deu, não deu! Eu não, não sei! Eu não lembro como foi o boost aqui! Eu tira bola! Pulou, pulou, pulou do meu lado! Eu não pensei que essa bala fosse entrada ali, não! Olha, filho da puta! Cagado! Esse cara não sabia o que tava fazendo, não! Caralho! Caralho! Mas não foda-se! Foi! 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 Tira umas duas partidas aí pra lembrar como... Que faz curva não, tá porra! Não tenho boost! É gol! Errou, errou! Burrão! Cogila aí! Errei, errei, errei! Meu Deus! Nossa! Caralho! 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 Eu sou bom demais! Vou até fazer esse gol, isso aí em... Golaço! Puta, eu tô com socão O que que é o espinho? O espinho você gruda na bola Se você encostar nela Boa, Driss, leva ela Eu não consigo fazer curva O carro não anda quando tá com a bola É porque você cravou ela embaixo Ai meu Deus do céu, fudeu Eu tô guardando o soquinho aqui pra fazer esse gol Vai dar uma merda Vai dar uma merda isso aqui Caralho, leva pra porra do gol Agora, pô Caralho, eu dei uma bica É muito legal isso aqui Caralho, eu dei uma bica no moleque Essa porra me fez voltar a jogar Nossa, é muito legal isso aqui Boa nossa, hein Eu lembro que eu tava fazendo esquema de tirar a câmera da bola É o Y É só que você tem que ficar meio que perto pra exercer força Se você se afastar, você perde Se você ficar muito perto assim, a tempo de você puxar, ela gruda em você, mano Ah, não dá Eita, tomei uma porrada Eita, já dá Quase que acerta Fudeu, fudeu, fudeu Eu tenho que bater na bola no cara Não Boa, Drizzy Eu bati na bola? Ah, caralho Eu me perdi aqui na direção Que merda Fudeu pior que eu tava com o desencupidor, mano Ó, os melhores itens, Drizzy É o socão O socão é muito bom Desencupidor Desencupidor é muito fera também Você puxa a bola pra você com o desencupidor Acho que esses são os melhores, mano Os outros são bons também Mas esses são Correta Peguei, peguei, peguei Pulei pra fora do gol Como eu sou burro, mano Eu tava na direção do gol, pulei pra fora Espertei o botão errado Caralho, eu tomei um pé na bunda aqui Joguei pra lá de novo, né? Ah, alguém congelando embaixo de mim, velho Ah, eu já tinha passado Fica muito ruim também, né, mano? Não, então Esse bota aqui é bizarrão, mano Não, então Esse bota aqui é bizarrão, mano Não, não é o que eu fiz Era um pneu com fogo aqui Boa Aí, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, garoto Vai segurando Quase que eu tiro Eu ia roubar e fui sair e atirar Parece um ensaio ali, rapaz Olha aí, ó Conventei o gol que eu perdi no Pespinho ali Que tava fácil pra caralho É minha Vou levar os caras embora Ih, ó, tem cara com o Pespinho aí Tem cara com o Pespinho aí Minha nossa senhora Jogou, jogou de novo Vamo aí, caralho Segura aí, porra O que que é o carrinho com o Splash em volta? Teleporte Não, Driss, você não teleportou errado Olha isso, olha esse gol Hum, garoto O que que eu fiz errado? Você teleportou Você tava atrás da bola? Teleportou Eita porra Caralho, esse bico Ih, aí o gancho, não 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 foi não, não foi não Não, fui eu Eu achei que eu ia puxar a bola Na real, eu voei pra cima da bola Tem dois tipos O desentupidor puxa O desentupidor puxa O gancho, ele te joga na bola O desentupidor que puxa ela Foi mesmo Ah, que é o que eu fiz Caralho, esse cara Puta, vai Põe o estereo, caralho Tô com o desentupidor Eu tô com ele Ai, quase que ela caiu em cima de mim, mano Tive que puxar aqui no desespero, mano Vai pra ti, vai pra ti Boa, boa, boa É, o cara fez Ai, me riu Ah, não, não Ah, caralho Ah, caralho, essa dá pra ter feito Puta, fudeu 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 Boa, Driss, caralho Eu tirei Ah, sou muito bom Caralho Overtime, hein Pra dar que eu era emocionado Delicineu Ah, não O cara me julgou Você deixa o cara descontrolado O turbo descontrolado Nossa, que bom Condelei 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 de novo Boa, boa, Driss Ah, filho da puta Ah, errei o ganho Eu não acerto um voo Ih, fudeu Nossa, que golaço Eu dei o cara no ar, viado Olha o drible que eu dei no cara no ar Eu tava sem turbo, mano Essa aí foi show, hein Essa foi show, rapaz Roubou ali, o estéreo tentou roubar de novo Eu fiz 4 bolsos, os 4 o estéreo tentou roubar Puta que pariu Aí tem a comemoração agora, 13 Só pular e girar Foi boa aí, os Blacks voltaram Beijo Fui